O que é isso? Agradecendo a Ivete que ela tinha cantado a música lá E tipo, comemorei que eu consegui fazer uma música dessa Que pegou, que a composição pegou em todo mundo Menina, teus fãs veio atacar a cultura Tipo, falando que eu te deixei de fora do agradecimento Mas eu não tô falando da música nem de Fitsinário Pra eu falar do Snoop Dogg, do Papatinho e tudo mais Eu tava falando da composição, eu tava comemorando Que eu consegui pensar numa coisa dessa que pegou em todo mundo Assim, que o Rock in Rio Eu fui pro Rock in Rio e tava lotado um mar de gente Caralho, cara, vai lá explicar pro teu fã isso aí Que eles tão lá fazendo um auê Aí tu explica o que eu tô falando? Da composição, porque a composição é minha, entendeu? Eu tô falando só da composição E eles tão achando que é do Fits que eu tava falando Mas não é do Fits, eu tô falando da composição, que caralho Eu pensei numa coisa legal e que pegou em todo mundo, entendeu? É disso que eu tô falando Cara, e o maior problema disso tudo foi sempre ela com a falta de verdade, entendeu? Porque eu já tinha dado 50% da música Então, se ela tivesse agido com verdade comigo Falava assim, Lud, olha só Eu vou botar meu nome lá Porque eu fiz a produção da música e tudo mais E também eu vou ganhar uma moral, assim, de compositora Cara, eu ia ser, porra, Anitta, show Bota assim Bota assim, bota seu nome lá Só que ela agiu por trás, sabe? Fez de maldade Fez sem eu saber, sem o meu consentimento Botou o nome dela na minha música E depois ficou ainda deixando eu parecer maluca Falando que a música era minha Porque foi isso que os fãs dela fizeram, entendeu? Tem eu como compositora da música Eu acho difícil, porque eu não pedi nada Só essa porra da Warner colocou Eu disse limpa, limpa Antes que caia dentro Escorrendo da boca no cantinho Seu veneno Eu disse limpa, limpa Antes que caia dentro No cantinho Gente, eles não colocam o papatinho? Eu não entendi nada Agora, sobre essa questão O motivo pelo qual os meus fãs estão falando Não tem a ver com você, não Tem a ver com ela mesmo Porque os meus fãs Sabem de uns bastidores Umas coisas maldosas que ela fez comigo E eles provavelmente estão bolados Dela ter cantado, entendeu? Então, mas relaxa Eu vou mandar mensagem lá Pode deixar Falando aqui com a Karina Ela acha que não foi o Marcos Porque ele sabe que eu tenho essa regra E ele jamais faria Me fala uma coisa aqui Como o Snoop entrou na música Já fez letra Já fez tudo O educado é deixar ele como compositor também na música A tua editora lá Está meio que dando uma encrencada Então preciso que você dê o ok lá Aí seria 50-50 A música ou anda diferente E os compositores, você e Snoop Dogg Eu vou tentar descobrir aqui Como é que foi Como eu trabalho muito E vejo tudo isso 24 horas por dia Hoje eu cuido da minha carreira Então eu acompanho todos os passos Que a gente vai dar Então, esse negócio aí da gravadora A gente pode ver depois Do lance lá da música do Snoop Mas cara, lá no Twitter Eles não estão falando da Ivete Eles estão falando de mim Eles estão me atacando lá no Twitter Tá foda, cara Tá foda Eles estão falando pra caralho Que tá subindo aí Tem um monte de gente se metendo Tá virando uma bola de neve Tu tem que ir lá e esclarecer isso Entendeu? Vai lá e esclarecer lá Aqui Era só pra ela dizer a verdade Mais nada Mas primeiro Ela tem que se vitimizar E falar das composições Se engrandecer E se exaltar Como a melhor Como sempre Assim ela vai E tira a atenção do público Pro assunto, né? Que era apenas a frase final Aí ela conta a verdade Isso minimiza As críticas E tira o foco do assunto Eu tava só entendendo O que que rolou Dessa coisa de me conversar Colocá-la como compositora E agora eu vou fazer o tweet Tá bom? Relaxa Vai ficar tudo bem Desde sempre É que eu não costumo Tweetar pra não dar bafafá Mas eu tenho um grupo Com os presidentes De todos os meus fã clubes No meu WhatsApp A gente ama ter fãs, cara A gente... Digo por mim, assim Eu tô aqui por eles Eu amo meus fãs Eu amo viver esse sonho Do lado deles Os fãs dela Me atacam diariamente Eu tenho eles Em todas as minhas postagens Em tudo quanto é propaganda Que eu vou fazer Sempre querendo me diminuir Me desmerecer Com tudo que vocês possam imaginar E se ela controla eles Por que ela não manda eles pararem? Inclusive Eles vivem dizendo Que eu brigo sozinha Tá aí Eu disse limpa Limpa Antes que caia dentro Escorrendo da boca No cantinho Seu veneno Eu disse limpa Limpa Antes que caia dentro No cantinho da boca Escorrendo seu veneno Mária Mas se a gente chegar A 100 mil Em doações Eu falo Puta 100 mil Em doações Ela fala tudo sobre a Beyoncé Sobre a Ludmilla Pegou a baleta Deve ter sido pra imitar a Ludmilla Ainda fica banalizando O relacionamento Entre duas mulheres Sabel e Bruna A gente luta pra caramba Pra ter respeito Das pessoas Pra ela ficar Tratando a nossa relação Como as dela Que ela vive Cara Cada um faz Da sua vida o que quiser Mas não fica me comparando Entendeu? Quem colocou a sua música lá No evento da Rihanna Foi um amigo meu Eu falo com ele Todos os dias É sempre assim Gente Com esses joguinhos Com essas mentiras Nesse print aqui Ela diz que não conhece o DJ Mas pra mim No Whatsapp Pra se mostrar mais uma vez Como superior Como a fodona Ela vem e diz que foi Ela que mostrou a música Que o amigo dela Que é a DJ Por que ela não botou a música Ela não botou a música dela Então caralho Botou a minha Mais uma mentira dela Porque depois eu virei Amiga do DJ E soube da história toda Ela passou a vida assim Me taxando de inferior a ela Entendeu? Teve uma época Que ela me chamava De projetinho de Alcione Era meu apelido Por ela No pessoal dela Era projetinho de Alcione Como se isso fosse Uma ofensa Entendeu? Mas mal sabia ela Que Alcione É uma das minhas Maiores referências Eu sou muito fã Da Alcione Pra vocês verem Que ela é muito ardilosa E ela faz tudo De caso pensado Teve um dia Que a gente tava gravando Música boa Ela falou assim Vamos tirar uma foto Eu fui e parei do lado dela Pra tirar a foto Ela não Finge que tá me enforcando Porque as pessoas Ficam falando Que a gente se odeia Pra gente brincar Mas eu enforcando ela Entendeu? Na foto Pra eu sempre sair Como errada Mas na hora Eu nem mal dei Fui e tirei a foto Depois que vieram As críticas Eu fiquei Mas era uma brincadeira Ela que me chamou Pra fazer isso Gente Tudo Sempre Muito pensado Sempre Então sabe o combate? Eu tava nessa música Eu cheguei até a gravar a voz Só pra deixar claro Que as meninas Que participaram Não tem nada a ver com isso Tá? É tudo com ela mesmo Mas só que eu já tava Cansada De tudo isso Que tava acontecendo Sabe? Essas histórias Essas mentiras Esse jeito sonso Esse cinismo Sabe? E outra No print Olha como ela se apresenta No grupo Cara Eu já tava Cansada 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 De engolir O tempo todo Esse achismo dela Ela com esse ego dela O tempo inteiro Eu fui ao meu limite Cara Eu aguentei muita coisa calada Pra tipo Não ter briga Pra não ter nada E é isso Enfim Espero que Essa seja a última vez Que eu tenha Que tá entrando nesse assunto Porque Toda vez que tenho que Tocar Nesse nome Falar Sobre esse assunto Falar sobre ela Me traz uma sensação Muito ruim E isso Não é uma coisa que eu gosto Não faz Não faz parte do meu cotidiano Essa energia negativa Gente É sério É real Vocês fãs dela São muito privilegiados De ter ela só de distância Ali do palco E tudo Porque Se vocês tiverem Um dia de convívio Assim Com a pessoa dela Vocês vão se desapontar Como eu também Porque um dia Eu já admirei ela Entendeu Sem conhecer a pessoa Depois que eu conheci a pessoa Foi frustrante E mais frustrante ainda Foi ter que ficar ouvindo Meu empresário Ouvindo as pessoas No meu artístico Assim Aguenta Aguenta A gente sabe quem ela é Aguenta Não entra numa briga com ela Porque você sabe Que você vai sair perdendo Você sabe que tipo Você já é um em um milhão Ocupando esse lugar E você vai dar mole Você vai sair perdendo Cara Você sabe que você vai sair perdendo Nessa Então é melhor você não entrar Numa briga com ela E sempre eu tendo que Abaixar a cabeça Abaixar a cabeça Abaixar a cabeça Porque eu como mulher preta Eu sempre senti isso Que as pessoas queriam Que eu ficasse no meu cantinho Sabe Por mais que eu tivesse certa Tipo assim Se alguém pisasse no meu pé Eles queriam que eu pedisse desculpa Porque tipo Ah você é preta Não era nem pra você estar aí Você já tá num lugar Que nem era pra você estar ocupando E agora você ainda tá reclamando Que eu pisasse no seu pé Pede desculpa a você É tipo isso Entendeu E cara Pra eu estar vindo aqui Falar isso Isso tá me custando demais Gente Vocês não tem noção Sendo que tem uma hora Que a gente não aguenta mais né gente Porque a gente não tem sangue de barata Em diversas vezes na conversa Eu só pedia pra ela Tá bom Acabou Paz Mas ela vinha Sempre cheia de argumentos Cheia de joguinho Cheia de não sei o que E eu caraca sem paciência nenhuma Mais pros joguinhos dela Atrás das câmeras Atrás dos holofotes Ela é uma pessoa Que vocês não vão querer conhecer E na frente ela é outra E isso me irritava extremamente Me irrita até hoje Então eu espero que tenha ficado Tudo esclarecido Porque como vocês podem ver Eu não briguei sozinha não tá gente Ela é uma pessoa muito ardilosa Sabe Manipuladora É o tipo de pessoa Que eu só quero Distância 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 E mais nada E mais nada E aí